Oi seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando 50 itens grátis aqui no Roblox Comente a palavra nuvem que eu vou estar dando um coraçãozinho Primeiramente eu vou estar criando uma nova conta aqui no Roblox Prontinho, encontro criado Vamos para o primeiro jogo O primeiro jogo se chama PK Esse jogo daqui Primeiramente vocês vão estar seguindo aonde eu vou estar indo Chegando aqui nesse primeiro círculo vocês vão estar entrando Basicamente é um minigame que você precisa estar Primeiramente acertando essas lanterninhas com esses fogos de artifício que você está na mão E elas vão estar dropando ali um coelhinho Alguns coelhinhos vão ser dourados, mas nesse ponto do game não faz tanta diferença Mas se você puder pegar os dourados também é muito bom Basicamente você precisa pegar o coelhinho e levar para essa parte aqui desse círculo Depositando ele aqui Você vai fazer isso 5 vezes até completar a primeira missão E se não tiver nenhuma lanterninha no céu você só precisa chegar perto de uma que está no chão E estar interagindo ela com a letra E para você conseguir estar pegando ela também E agora é só fazer o processo de acertar de novo ali o fogo de artifício Depois disso você só precisa clicar ali na missãozinha e pronto pessoal Agora você já pode sair aqui dessa parte Pronto, agora você vai me seguir aonde eu estou indo Chegando aqui a gente vai estar resgatando essa luazinha É só interagir com ela E está colocando para resgatar ali no botão Prontinho, você já ganhou o primeiro item E é assim que o item fica no personagem Pessoal, olhem que gracinha essa luazinha Para o próximo item a gente só precisa estar completando todas as tarefinhas que estão escritas ali Mas no meu caso está tudo em outra língua e eu não consigo entender Mas fiquem tranquilos que eu vou mostrar para vocês o que precisa fazer Vamos então estar entrando nesse jogo primeiro aqui pessoal A gente basicamente vai ter que fazer os outros jogos que a gente não fez A gente fez o primeiro da lanterna e agora a gente vai para esse Esse aqui é um clássico parkour O parkour é bem facinho Só que tem um pequeno problema Caso alguma pessoa chegue perto de você durante esse parkour Ela te joga para longe ou você pode estar jogando alguém para longe Então na hora que você encontrar aí uma pessoinha durante o parkour Você para e espera ela passar Ou se caso ela te esperar você também pode estar passando Mas vai com cuidado pessoal Para você não ficar caindo toda hora Esse parkour é muito, muito fácil Por isso que eu falo para vocês irem bem na paz de Cristo mesmo Você só precisa pegar um coelhinho e estar levando para sua base de volta É só isso que você já vai estar completando a missão Então vão com calma nessa parte Não precisa ficar desesperado porque é bem facinho Não tem necessidade de pegar o coelho dourado também Se você pegar é até legal mas não tem diferença, tá bom? E pronto pessoal, agora é só você estar resgatando ali a missãozinha Bom, vamos para a próxima missão A próxima missão seria fazer o segundo jogo Só que para você fazer o segundo jogo Você precisaria de seis pessoas dentro do jogo Junto com você, né? Então seriam você e mais cinco pessoinhas Só que gente, nesse mapa que eu estou Esse era o mapa mais cheio E não tinha a quantidade necessária Então eu não consegui fazer o minigame Mas eu vou explicar mesmo assim para vocês como é que faz Basicamente pessoal, olha Ali é o mapa que a gente teria que estar fazendo Eu não consigo entrar, mas enfim Basicamente ali tem esses três negocinhos E cada um é uma cor, ou seja, são três times ao total Cada time são duas pessoas E basicamente você tem que subir essa rampa Só que tem um problema Essa rampazinha pessoal fica caindo umas bolas Então se você encostar na bola você vai cair E lá em cima vai ter os coelhinhos que você tem que estar pegando Basicamente você tem que pegar o coelho lá de cima E levar para a sua base E quem tiver mais coelhos no final ganha Basicamente isso E aí se você estiver realizando esse minigame Você também vai estar ganhando os pontos, tá? Mas para finalizar, como eu não consegui fazer aquela task A gente vai estar fazendo a última Onde eu vou estar pegando aqui É o total de 20 moedas Vou estar vendo agora a opção aqui, gente Nessa lojinha E estar comprando esse primeiro aqui Que é de coraçãozinho Prontinho Já comprei Agora você está vindo na minha mochilinha Clica ali nessa palavrinha Que está em chinês, japonês, não sei E está clicando ali para interagir com o objeto Não dá para ver ele Mas ele já conta ali com a... Com a achievement, tá? E prontinho Depois que você fizer todos Como eu não fiz a última Eu não consegui resgatar o item Mas assim que você fizer todos Você só vai estar vindo aqui nessa parte do item Que é esse item daqui E vai estar clicando no ezinho para resgatar Que vai estar aparecendo um bandejinho para você E você vai estar ganhando uma blusa E uma calça bem legal, pessoal Vamos pesquisar por Roblox Creator Challenge, pessoal Só que agora tem que ser esse daqui Com o tapete vermelho no meio Você precisa estar completando as três perguntas Para você estar conseguindo o item São bem parecidas com a da outra, tá? Então assim, é realmente ali umas quatro, cinco perguntinhas Só que eu achei que esse daqui Você tem um pouquinho mais de dificuldade Porque se você não acertar Você não passa para o outro level Diferente da outra Que se você errar ou acertar, tanto faz Esse daqui você precisa acertar Já está passando o level Mas já conseguimos três itens Um que é esse daqui Que é uma televisão, tá? Mas ela não é azul Então a gente não vai contar E os outros dois Que um é esse óculos azul Muito futurístico, legal E o outro que ele é essa asa Gente, sério Esse daqui são os itens mais bem feitos de todos Essa asa aqui tem um detalhe azul Então a gente pode considerar ela ainda como item azul Eu achei muito legal Acho que esse daqui são os itens mais bem feitos Que eu já vi até hoje, gente O próximo jogo você só precisa ir pesquisando por AOTU Esse jogo daqui Ele está com esse nome estranho Mas se você pesquisar ele aparece Pessoal, sempre o primeiro que aparecer Para você estar conseguindo o item desse mapa Você só precisa pegar 40 robozinhos Então, olha Se você clicar nessa estrelinha Você vai ver ali o item, tá vendo? E você precisa de 40 robozinhos Esses robozinhos, pessoal Ficam espalhados pelo mapa inteiro E eles ficam renascendo Várias vezes De vários lugares diferentes, tá bom? Os lugares meio que são iguais ao que eu estou mostrando para vocês, tá? Mas eles também voltam depois Então se você fica aqui alguns minutinhos Ele volta de novo, tá? Mas eu recomendo que você realmente saia correndo pelo mapa aí Para estar resgatando todos eles Alguns, pessoal Ficam em cima de lugares meio escondidos Mas também ficam no meio de um parkour Que tem aqui no mapa E esse é um problema para mim Já que eu sou meio ruim E mesmo assim Eu sendo ruim nos parkours Eu demorei no máximo 15, 20 minutinhos Para conseguir Estar pegando os 40 robozinhos Então você também não vai demorar Se você for melhor no parkour do que eu E eu tenho certeza que você vai ser Você vai conseguir esses itens bem mais rápido, tá? Lembrando que nesse mapa Você também consegue outros itens além deles Só que o foco de hoje É os itens dourados, tá, pessoal? Mas você também consegue outros itens Se você quiser estar resgatando Então, pessoal Depois que você recoletar todos os 40 robozinhos Você ainda não ganhou um item Você precisa vir aqui na parte da estrelinha E tá resgatando ele Que agora sim você conseguiu O seu bandage Com o seu item grátis E olhem só como esse item Ficou muito bonito No personagem, pessoal Vamos para o próximo jogo, tá? O próximo jogo é o Sistaverse Dentro desse jogo A gente vai ter que vir aqui Na parte do parkour Aqui a gente vai estar escolhendo No quick start Que é a terceira opção E para você estar ganhando o item Você precisa completar 3 parkours É basicamente Você precisa estar fazendo eles Só que tem um pequeno detalhe Você precisa fazer eles Em 1 minuto e meio, ok? Não é tão difícil Até que tranquilo Para vocês estarem fazendo, tá? O último é só meio chatinho Porque você tem que pular certinho E a dica que é Você sempre pula ali Onde está escrito o circo Bem próximo do Wii, tá bom? Quando vocês forem fazer Vocês vão entender E esse daqui É o item que você ganha Esse fone de ouvido ali De sapato azul Que é bem legal Esse se chama Ties Verde Concert Experience Esse jogo daqui Assim que você entrar dentro do mapa Você só precisa estar seguindo Aonde eu estou indo Pegando aqui Você vai estar clicando aqui Para estar comprando todos os itens É só clicar em Buy Now Que vai estar aparecendo ali o bandage Esse último não é literalmente dourado Mas a gente pode estar pegando Já aproveitando que está aqui E também tem uns detalhes dourados Vamos então agora vir aqui Na parte dos acessórios Para a gente estar vendo os itens Que a gente pegou Esse chapeuzinho É o primeiro item que a gente conseguiu O segundo item que a gente pegou Foi esse oclinhos E o terceiro que é Essa mochilinha aqui Em formato de sol Muito bonitinho Olha só como fica os três juntos Vamos para o próximo jogo Esse jogo se chama McLaren F1 Racing Esse jogo daqui Você vai estar entrando nele E é só você estar seguindo Aonde eu estou indo Agora é só você estar clicando Em cada item Para estar coletando Você consegue Ao total de quatro itens Dentro desse jogo Dois capacetes verdes E dois azuis Mas que meio Parece um verde água Então a gente pode também Considerar eles como itens E eles ficaram bem legais No personagem Esse é um dos mais fáceis Bom, vamos até para o próximo jogo Que eu acredito Que é mais fácil ainda Que se chama Metaverse Dentro desse jogo Você precisa fazer muita coisa Só esperar Só esperar alguns segundos Para eu estar colocando nele Prontinho Você já conseguiu Ao total de oito itens Sim gente É muito simples Dentro dele você consegue Ao total de quatro blusas E quatro calças Uma azul Uma rosa Uma colorida E uma verde E as calças também São conjuntinhas Que você pode estar utilizando Com as blusas E esse daqui É o conjuntinho verde Que a gente consegue Muito bonitinho Para o próximo jogo Que se chama Power Sleep Simulator Esse jogo daqui Pessoal Bom, assim que você Entra nele Você vai estar clicando Aqui na opção Do GC Event Dentro desse jogo Você consegue estar pegando Dois itens Limited e grátis Para estar pegando a coroa Você precisa de 1500 E para estar pegando As asas Você precisa de 3000 troféus Para isso pessoal A gente vai ter que Ficar batendo Nesses personagens Para conseguir o troféu Só que quando você entra Você inicia com zero Dessas palminhas Então você precisa Acumular essas palminhas Para isso você tem que Vim aqui e ficar treinando Para treinar É só você vir aqui Perto um desses negocinhos E ficar batendo nele Que ele vai começar A aumentar a quantidade De mãozinha E aí depois Conforme você for Aumentando a quantidade De mãozinha Você já pode vir aqui Bater nos bosses ali Então cada boss Tem um desafio Então esse aqui É o mais fácil O inicial E lembrando pessoal Não importa qual deles Você for bater Por boss que você derrota Você ganha um GC Daqueles troféus Então não importa Qual boss que você Enfrenta Você só vai ganhar Um troféu Ou seja Você precisa bater Em 1500 boss E bater em 3000 boss Eu acho que você pode Só ficar batendo Nesse noobzinho Aqui mesmo Porque não vai fazer Diferença nenhuma Não importa se o boss É melhor ou não Vai ser a mesma coisa Então é só você ficar Batendo nesse noob 1500 vezes Pra tá ganhando a coroa E 3000 vezes Pra tá ganhando a outra Depois é só você tá Resgatando o seu item Mas tem algumas coisas Adicionais que podem te ajudar Por exemplo Tá coletando pads Eles te ajudam a conseguir Mais mãozinhas Mais rápido Pra você tá conseguindo Coletar os itens Outra coisa que você Também tem E outra coisa que você Também pode tá fazendo É resgatar essas mãozinhas Quando fica ali Com aquele tracinho do hand Você pode tá coletando elas E depende da quantidade De troféus que você tem Você pode tá coletando E equipando Por exemplo Esse primeiro aqui Que é Cocô gente E esses daqui São os itens Que você consegue Dentro do jogo A asa E a coroa Que se chama Samurai Simulation Você já entra no jogo Com a pose de samurai E a gente vai tá vendo O item que a gente vai pegar Que é esse daqui Tá bom Que é uma espada Bem bonita Bom Pra tá pegando ela Derrotando todos os inimigos Lá do mundo 2 A gente precisa tá fazendo 150 PVPs E também tá logando Aqui no jogo Durante 4 dias Bom Obviamente você já não Inicia no mundo 2 Você inicia no mundo 1 E pra tá passando Do mundo 1 Pro mundo 2 Você precisa tá Primeiramente Derrotando o boss Que é o chefzão ali É aquele cara Tipo espalho E tá conseguindo 15 mil wins Tá Que seriam aqueles Trofézinhos ali Não é tão difícil Você só precisa ficar Fazendo upgrade Então pra isso Você precisa ficar Aqui batendo Socando o negócio Depois de muito socar Você vai conseguir Bastante wins Então você tem Algumas formas Naqueles clássicos jogos Você consegue Fazer a roleta Onde você consegue Tá ganhando Alguns bônus Você consegue Abrir os presentinhos Que conforme Vai passando o tempo Você consegue Vários presentinhos E eu acho Que é a forma Mais fácil Tá Não queria já falando Né Você pode ficar Aqui parado No jogo Ficar esperando Os presentinhos Que os presentinhos São bem valores altos E você consegue Passar por todas As fases bem mais rápido Tá gente Diquinha aqui Então vamos lá Que eu vou tá lutando Com o boss Desse level Prontinho Ele foi derrotado Muito fácil Agora a gente Vai tá indo Pro mundo 2 E vamos tá Coletando aqui Mais pontos Porque eu vou ter Que lutar Com todos Esses Paspalhões Bora então Lutar com todos Eles Prontinho Prontinho pessoal Já consegui lutar Com todos eles E óbvio né Eu ainda não consegui Todos os itens Porque eu preciso Das 150 pvps Pra isso Eu deveria precisar De pessoas Querem batalhar comigo Mas como eu sou Muito boa Ninguém quer lutar comigo Ou enfim né Mas enfim pessoal Depois que você Completar todos Os pré-requisitos Você vai tá ganhando Essa linda katana aí De costas Muito linda E também você consegue Ela na versão azul O próximo jogo É o e.l.fup E esse jogo daqui Esse jogo daqui pessoal É basicamente Aqueles jogos Que você precisa ficar Coletando dinheirinho Pra continuar Uma construção E os itens Dentro desses jogos São bem tranquilos E a gente tá Conseguindo pegar Pra gente conseguir Pegar os itens Dentro desse game A gente precisa De uma quantidade X de tickets Essa quantidade Vai mudar Dependendo do item Que você quiser A gente vai tá Clicando aqui E vamos tá Conferindo o item Que a gente vai pegar Aqui são todos os itens Ao total São dois azuis Também você quiser Pode tá comprando Alguns deles Tá Os valores São até que baratos E tem bastante itens Legais pra você Tá comprando aqui dentro Mas também tem Algumas coisas Escrito Come in soon Que provavelmente Vai ser de cabelo grátis Mas esse cabelo grátis Que vai tá saindo Ele é cor de rosa Pra gente conseguir Os tickets A gente precisa Fazer os rebites Cada rebite Vai ter uma quantidade Específica De dinheirinhos Que a gente precisa Juntar Se a gente clicar Aqui na opção Do rebite A gente vai ver Que eu preciso De 10k Ou seja 10 mil Moedinhas Pra tá conseguindo Fazer o primeiro rebite Pra eu conseguir Mais moedas E continuar Ganhando elas Mais rápido Eu vou começar A aumentar ali A quantidade Da minha loja Porque isso facilita Além disso A gente tem Essas roletas Que podem facilitar A gente conseguir Mais tickets E é só isso mesmo Você fica aqui Dando um upgrade Na sua loja Depois que você Terminar ela E pelo menos Essa primeira parte Aqui Esse primeiro E segundo andar Você consegue O dinheirinho Bem mais rápido Até pelo menos Os 10k Você vai ver Que vai ser Bem tranquilo E obviamente Conforme você For fazendo os rebites Vai ficando Mais difícil Se eu não me engano São de 15 a 20 Tickets Que você ganha Por rebite Então você tem Que ver a quantidade De tickets Que você ganha Por item E esses daqui São os itens Que tem tanto Esse fone Quanto esse daqui De coelhinho Super fofo O próximo jogo Se chama Ocean of Wonder Esse jogo daqui Pessoal Dentro dele Você vai vir Nessa casinha Onde está todo mundo Tá E você está Clicando no ezinho Aqui você só vai Precisar estar Inserindo alguns códigos Eu separei aqui Em total De 4 códigos Para você estar usando Que você vai Estar coletando os itens Esse aqui É o primeiro código Que se chama Assim que go boom É só você Escrever o código Que está dando Enterzinho E tem que aparecer Resgatado Com bandeja ali Senão você não Conseguiu o item Tá Então confira Se está certinho Prontinho pessoal Esse daqui É o item verde Que a gente vai Estar conseguindo Esse slime Super fofo Mas você também Consegue outros itens Um deles É esse livrinho Aqui Muito lindo Que fica Temos também A parte dos Washes ali Que temos Da cor roxa E também Temos ele Na cor vermelha Eu achei eles Bem legais O próximo Se chama Creator Challenge Quiz Pessoal Tem que ser Esse daqui Com essa Torrezinha Tá bom Bom Eu vou estar Deixando aqui Minhas respostas Mas Eu fui meio Que no aleatório Tá Então você vai Clicando aí Até você conseguir Para estar pegando O item azul Você precisa Estar fazendo Tanto as perguntas Do quiz 1 E as perguntas Do quiz 2 Tá Não adianta Só fazer Do quiz 1 Tem que fazer Do quiz 1 E a do 2 Gente É bem rapidinho Tá Você vai demorar Uns 5 6 minutinhos Para estar fazendo Isso daqui E eu nem Eu nem vou cortar O vídeo Deu só Uma aceleradinha Para ficar Um pouquinho Mais rápido Mas são De 4 A 5 Perguntinhas Eu nem li Eu só fui Clicando em Coisas aleatórias E eu consegui Tá bom Pessoal Então olha Já conseguimos Aqui o item Na verdade Você consegue Dois O primeiro Que foi esse daqui Que é essa Cabeça de dinossauro Mas Ele não é azul Mas o segundo item Que é azul É muito legal Que é uma Mochilinha de dinossauro Olhem que perfeita Essa mochila Ache ela muito bacana E dá para fazer Vários looks Bem legais com ela Vamos para o próximo jogo Que se chama Anime Punch Simulator Esse jogo daqui O item pessoal É esse daqui Olhem só Que gracinha É uma coroa Linda de gatinho E aqui está falando Que para você Estar conseguindo o item Você precisa chegar A fazer 18 rebites Tá E como é que a gente Vai fazer os rebites Para cada rebite Vai ter um valor Específico Tá Então no início Vai ser 2.5k O segundo Também é 2.5k Mas conforme você For fazendo Vai aumentando A quantidade de rebite E o 2.5k Está em relação Aquela nuvenzinha ali Ou aquela água Eu não sei exatamente O que é Mas você tem que Juntar essa aguazinha ali Até chegar O 2.5k E para isso Você precisa ficar Socando Já como o jogo chama Aqui Esse negócio aqui De academia E tal Para fazer o primeiro rebite E o mais legal É que você consegue Estar fazendo Outros upgrades A minha dica é Realmente Joga o jogo Vai lá Pega os Pets A gente consegue Pets legais Tipo esse daqui Olha esse pet Que legal Gente É aquele Salsicha Do Scooby Doo Mas enfim Você vai jogando E vai conseguindo Desbloquear Até chegar Em 18 rebites Por exemplo Olha Eu estou no terceiro rebite E de 2.5k Ele foi para 5k E assim Vai indo Conforme você For subindo De level Porque você Vai ficando Bem mais forte Conforme você Faz os rebites E depois que você Conseguir os 18 rebites Você vai estar ganhando Essa linda coroazinha De gatinho Olhem que gracinha Pessoal Vamos então Para o próximo jogo Que é Obby But You're Fat Esse jogo daqui Pessoal Certifique-se Que o criador É o mesmo Para você conseguir Um item Você primeiramente Vai estar fazendo Aqui esse parkour É gente Não é só Realmente fazer o parkour Porque se fosse assim Seria muito tranquilo Um pouquinho mais difícil Do que isso Depois que você Finalizar o parkour Por completo Você vai precisar Estar rodando A roleta Que está escrito O GC Dentro dessa roleta Pessoal Você vai ter Uma chance A cada uma hora De conseguir Uma probabilidade De ganhar o item É Pareceu meio confuso Tá A chance é ter que grande Mas tem outras coisas Que você pode ganhar Então não é 100% De certeza Que você vai ganhar O item O hobby demora um pouquinho Mas não é tanto tempo Também não Achei até que bem tranquilo Já que né Eu sou muito inteligente Consigo fazer muito rápido Só que não No meu caso pessoal Eu acho que alguma coisa Bugou Porque eu finalizei o hobby Mas ele estava Constando como se Eu não tivesse finalizado Sim O jogo dá uma travadinha E está meio bugado Porque eu acho que tem Muita gente Tá pessoal Mas aí vocês tentam Aí está rodando a roleta E aqui você consegue Dois itens roxos Mas você também consegue Outros itens Então isso é bem bacana Tá bom Enquanto eu estou sentada aqui Para descansar um pouquinho No meio do hobby Agora estou fazendo live Lá na plataforma roxinha A primeira live oficial Vai ser nessa sexta-feira Tá pessoal Por volta das 2 horas da tarde Então assiste lá Vai estar tudo Na descrição do vídeo E esse daqui São os itens Que você consegue Na cor roxa Dentro desse hobby São dois capacetezinhos aí Bem legais Pessoal O jogo que se chama Tommy Play Esse jogo daqui Já adianto gente Ele é bem pesado Então você precisa ter Um celular muito bom Ou um computador bom Porque ele trava bastante Dentro desse jogo A gente vai estar clicando Ali na opção do Play E está vindo ali Na opção dos Rewards Que é onde a gente Tem as conquistas Se a gente vem aqui A gente tinha Antes De eu postar Esse vídeo Infelizmente Tinha ali Na terceira opção O cabelo masculino Mas gente Sério Acabou muito rápido Eu sei Os meninos Estavam com a abstinência De cabelo masculino Então eles acabaram Com todos Só que a gente também Tem o cabelo Feminino Pessoal Então Fiquem tranquilos Se você precisar De cabelo feminino A gente ainda Está com ele disponível E para estar pegando Esse cabelo feminino Você precisa Estar chegando No level 50 Que também não é Tão difícil É bem simples até O que eu recomendo Que você faça É esse fall Que é onde você Ficar caindo Para isso É só você clicar Ali na opção Ali em cima E está escolhendo o jogo Que é onde ficar caindo Esse de ficar caindo Pessoal É o que mais dá level Pelo que eu percebi Eu acho que é um dos mais fáceis Os outros você precisa Estar em level Aberto E tudo mais Eu não joguei ele Por completo Porque ele pode ficar Durante muito tempo Então é só jogar um pouquinho Para vocês verem Olha Que ali em cima Fica subindo o level Então você tem que esperar O level ali Acabar Para você estar conseguindo Pegar os levels E aí depois que você pegar o level Você pode vir até aqui Na opção do cabelo E estar já pegando as coisinhas Que você vai ganhando Tá vendo E aí você vai fazer isso Até chegar no level 50 Para você estar adquirindo Esse cabelo Só que o mais legal Pessoal Eu não sei se foi porque Eu joguei esse jogo Enfim Eu consegui mais um item Que é azul também Que é essa calça Olha que calça bonita Eu gostei muito dela E eu acho que só porque Eu joguei o jogo ali Eles me deram essa calça Eu achei bem legal E esse daqui É o cabelo Que você pode estar conseguindo Jogando esse jogo Então esses foram os itens Do vídeo Coloca aí nos comentários Qual foi seu item favorito Gostaram dos itens Hashtag Me nota Para você que quiser aparecer No final do próximo vídeo Já te convido A se inscrever no meu canal De gameplay Já deixa o like E se inscreva no canal Espero muito que vocês tenham gostado Do vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau